A Rede Vida, a serviço da família, convida a todos para a celebração do maior evento da humanidade. Há dois mil anos, nasceu Jesus Cristo, trazendo vida e esperança ao mundo. Rede Vida, o canal da família. O Terço, momento mariano na Rede Vida, o canal da família. O Terço, momento mariano na Rede Vida, o canal da família. O Terço, momento mariano na Rede Vida. O Terço, momento mariano na Rede Vida.